A estância do Trilha foi construída no início dos anos 1800, por Antônio Alves Trilha. A gente encontrou uma estância abandonada. Em 2007, foi adquirida pelo município e até pouco tempo atrás se encontrava em fase de demolição. Música Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez. Não sei como vai ser a audição com o vento, mas a gente encontrou uma estância abandonada. Estância seria a mesma coisa que fazenda. Nós estamos na região da Campanha, no Rio Grande do Sul. E aqui tem uma linda estância abandonada. Há muito tempo, pelo jeito. Parece que tem gente morando na primeira, porque as flores, ó. As flores bem cuidadas. Começou um vento louco agora. Oi, de casa. Aqui tem uns buracos. Uma estância. Janelas enormes. A porta aqui, essa parte aqui, está abandonada. Mas olha o tamanho dessa porta que tem aí, ó. Não, também é uma janela. Caraca, parece que... Achei que tinha uma pessoa caminhando lá dentro. Gente, olha o tamanho dessa janela. Olha o tamanho do buraco. Que linda essa janela, né? Aqui tinha um banheiro. Tem lugar que já tem... Está sem o chão, ó. Está vendo, ó, por aí. Boa, de casa. Essa aqui deve ser muito antiga. Isso aqui é dos anos 1800. Porque todas essas fazendas aqui é uma das partes mais antigas. Colonizadas por espanhóis. E portugueses, né? Muito antiga aqui. Deve ser um poço. Uma lavanderia, um banheiro aqui, pelo jeito. Olha o tanque de ferro. Tanque de água de ferro lá. Cara, essa aqui é muito antiga. Então, se você tem como entrar por aqui. Não, acho que por aqui não tem como entrar. Vou dar uma volta. Vou entrar por lá mesmo. O nome aqui é Estância do Trilha, Estância do Trilha, por que Estância do Trilha eu não descobri, uma região nova, a gente nunca fez vídeo aqui nessa região, região sim, município não, a região, até já fizemos, mas a região é grande, Caraca, o que que é isso, parece uma cobra, no meio ali você vai ver, não sei se é uma cortina, se é uma toalha de mesa, O que que é isso? Aqui é um fogão, todo o trilha hidráulica é in, não sei se eu vou por aqui, cara, olha só, vou por aqui, aqui era então, provavelmente uma, uma parte de lavanderia também, armário embutido no canto, aqui tem coisa do foro que caiu e é com tijolo lá em cima gente, cara, esse aqui é muito bem construído e muito antigo, é diferente de novo de toda a arquitetura que a gente já praticamente mostrou para vocês, porque olha aqui ó, a antiga estância, era madeira embaixo ó, e botaram, eles botaram ladrilho por cima da madeira, olha as tablas, olha o tamanho dessas tablas, tava boa ainda né, tinha encanamento, aí alguém cavou aí, tinha um encanamento de, barro né, ali embaixo, acho que agora dá para mim melhor, ali embaixo, alguém cavou aí ó gente, acho que alguém andou procurando ouro aí, oi Ticato, pode ter vídeo, fica grudinho daí também, aqui tem colchão ó, o banheiro, tá esperto aqui, o horário abandonado assim, aqui era na madeirinha, com certeza do lado, agora esse aqui é diferente de novo, nunca tinha visto assim, e a madeira é boa, muito boa a madeira, o porão aí, era tudo, de madeira ó, e por cima eles botaram concreto, e também, teve fogo aí, o pessoal acho que botou fogo aqui dentro, o pessoal acho que botou fogo aqui dentro, olha, olha a mesa que teve abandonada, oi Ticato, tem colchão ali ó, ok, tem colchão ali ó, tá ligado, tem colchão ali ó, Aqui tem um recado na parede aí, o Gabi vai borrar um pedaço, mas olha aí, oibida é entrar, monitora, monitorado pelo... O outro cara? O morcego é diferente de novo aí, não tinha visto um morcego colorido, na nossa região lá são cinza, aqui tem uma coloração diferente, só um pouquinho maior. Vamos ver se esse elemento é melhor aqui. . 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 O Chica, só estou fazendo um vídeo aí. . . . Gente, olha o tamanho da janela, tudo acumulado, olha os barulhos, parece que alguém está tirando coisa lá de fora, mas tem vento também, roubaram toda a madeira do chão madeira do chão foi tudo roubado, está cheio de roupas, cara essa casa é muito chique e ela está abandonada, a madeira é muito boa no chão é sinistra coisa que é tenso, quando não vai sozinho, tem que ficar de olho na retaguarda mas isso tem alguém de olho sempre aqui a entrada principal depois eu vou tirar uma foto de fora, vou mostrar para vocês como é que é de fora aqui tem todos os pregos ainda no chão e não faz muito tempo que foi arrancado não esse chão aí, faz pouco tempo que foi tirado tudo aqui, foi muito vandalizado essa fazenda, infelizmente olha como é que é tem sofá, é mais novo olha as janelas olha as janelas janelas históricas né muito antiga as janelas mas aqui eles andam fazendo comida, alguém anda fazendo comida aqui alguém fica aí de noite ou sei lá olha as janelas qual é que é o... a coisa aqui ali eles queimaram o chão, ali fizeram comida então, tem até os baró de queimar para não pegar fogo a casa não deve ter ninguém preservando isso aqui porque senão eu não deixaria eles fazer isso dependendo de quem seja né ali ó, queimou queimou a parte do forto era linda essa estância aqui, essa fazenda mas foi botado fogo aqui dentro já teve fogo alto aqui dentro, queimou quase tudo vamos olhar aquele canto ali aqui fica a galera pelo jeito isso serve de banquinha e fica ao redor aqui, do fogo aqui já caiu uma parede acho que nós vamos se mandar daqui por queim olha o poder da é grande essa fazenda gente vou mostrar de frente para vocês aqui tá cheio de prega, a gente tem que cuidar a gente tá com botina que é difícil de passar prega aí tem mais uma casa tá no barulho é batido o tempo todo mesmo em dia, claro tem vento né mas pode ser que tem vento escondido às vezes escondeu embaixo do foro do assoalho, quer dizer olha o tamanho da janela as janelas estão inteiras ainda infelizmente vai ser tudo perdido aqui tinha outra casa mesmo estilo talvez era que era para os cavalos alguma coisa assim ou sei lá, parece até ser mais antiga que lá olha só pelas dobradiças vocês me digam se eu não tenho razão muito antiga esse lugar tijolos grandes claro que tem, ali tem um azulejo mais novo alguém morou aqui vamos dizer assim, 20 anos atrás e botou um azulejo dessa época né não ia botar o mais antigo né muito louco esse lugar mas é tento ainda mais quando tem mensagem na parede ou algum tipo de ameaça né a gente já fica assim às vezes escreve por escrever né alguém escreveu ou não não é específico mas se tem alguma coisa escondida aí e estão realmente observando aí é um problema né é linda a distância imagina o lugar aqui a alto dá para ver para tudo que é lado aqui aqui tem uma flor linda não sei, acho que é a Três Marias que o pessoal fala tem um pessoal que chama diferente como é que é o pessoal vai deixar a comenda não é? é Vamos lá. Eu ia falar que o nome da flor é Canindé, mas é uma coisa parecida, mas Canindé, eu conheci um pessoal de Canindé, lá do Ceará, estava indo no jogo aqui no Uruguai, e a gente se encontrou, encontrei essa turma aí, já são seguidores do canal também, a gente acompanha, eu ia falar, mas é Bucanville, Bucanville, alguma coisa assim, agora lembrei, estava aqui pensando, eu tenho que lembrar esse nome, né, Bucanville, ou Bucanville, alguma coisa assim, Mas é linda a estância, apenas está abandonada, né, grande, um lugar lindo com árvores ao redor, antigamente era uma fazenda isolada, Hoje, já tem outras casas perto, né, estão abandonadas, estão isoladas, né, mas antigamente eram muito isoladas, e agora eu vou zarpar, porque A minha direita aqui tem um pessoal aparecendo aqui, com argolizada, e eu vou deitar o cabelo deles aqui na região, até o próximo vídeo pessoal, não esqueça de se inscrever, E tem muitos outros fazendas, agora vai ter fazendas, vai ter muitas, muitos casarões da origem alemã e italiana, então dá mais piada lá no canal, Não esqueça de se inscrever para receber as notificações, e também não esqueça do nosso like, e até o próximo vídeo.